Oi, eu sou Arley Oliveira da PlayCode e nesse vídeo eu vou te mostrar a solução da tarefa 3 do nosso side project. O nosso projeto está na seguinte situação, a gente já criou um protótipo HTML simples, com todos os dados estáticos mesmo, e a gente já criou as duas classes, a classe vídeo e a classe canal YouTube. Aqui na classe canal YouTube, a gente tem o método estático getVideos, que retorna só alguns dados fictícios para a gente mesmo. Então até o momento a gente não conectou na API do YouTube, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Como eu te mostrei na aula anterior, onde eu expliquei o que você deveria fazer nessa tarefa 3, aqui eu pedi para você criar dois métodos estáticos, privados, o getIdVideosFromAPI e o getImageVideosFromAPI. Bora lá então criar esses dois métodos. Eu vou entrar aqui na classe canal YouTube, e vou criar nesse momento só a assinatura do método, só a declaração do método. Então eu vou criar o primeiro, privateFunction, getIdVideosFromAPI, não tem parâmetro. E o segundo método vai ser privateFunction, getImageFromAPI. Nesse caso aqui, ele vai ter o parâmetro videoId. O que esses dois métodos vão fazer? O primeiro aqui, ele vai acessar nosso JSON, a nossa API, e vai retornar todos os IDs. O ID é aquele código que aparece no vídeo do YouTube. Se eu vier aqui, por exemplo, o ID é esse aqui, tá vendo? Desse vídeo é esse código aqui. Então esse método vai trazer um array de códigos dos vídeos que já foram publicados, que estão lá, que fazem parte do desafio dos 100 vídeos. Então se já foi publicado 40 vídeos, esse método vai retornar um array com 40 posições, e dentro de cada posição vai ter um código parecido com esse aqui. Basicamente é isso. E esse segundo método aqui, ele recebe aquele ID que eu te mostrei, e retorna a URL da imagem, que seria, né, essa imagem seria a miniatura do vídeo. Nesse caso a gente vai fazer uma outra chamada para um outro endpoint da API, porque o YouTube não fornece todas as informações numa mesma chamada. Então por isso a gente tem esses dois métodos. Agora eu vou implementar esse primeiro método aqui, o getIdVideosFromAPI. É uma chamada simples a API, e basicamente o que eu vou fazer é isso aqui. Eu criei um gráfico aqui para te explicar mais ou menos como é o algoritmo. É bem simples. Enquanto eu explico o algoritmo, eu vou te mostrando as funções do PHP que a gente vai usar. Dessa forma vai ficar muito simples de você entender e ao mesmo tempo aprender PHP, através do manual do PHP, o manual oficial. Então bora lá. Primeiro passo, eu tenho que acessar o JSON. O JSON nada mais é que um arquivo texto. Então é esse arquivo texto aqui, que eu divulguei, que eu mostrei lá no nosso vídeo anterior. Então eu vou clicar aqui, eu já estou com ele aberto aqui. Então é esse aqui. O JSON nada mais é do que um arquivo texto, que organiza os dados de forma estruturada. O que mais me interessa aqui são esses itens. Então eu tenho aqui 36 resultados que estão organizados dentro desses itens aqui. Que nada mais é que um array, está vendo? 36 itens, um array de objetos. Então cada objeto desse aqui é um vídeo diferente, que eu posso pegar o ID dele aqui. Video ID, está vendo? Video ID aqui também. Então para eu baixar esse arquivo texto, que está remoto, está em uma URL, eu vou usar a função do PHP, file.getContents. Que basicamente ela serve para pegar, ler um arquivo, né? Ou pode estar local, ou pode estar remoto, através de uma URL. Pegar esse arquivo e jogar o conteúdo para dentro de uma variável. Só isso. Então eu vou usar o file.getContents para pegar esse JSON aí remoto. Só que um arquivo texto é muito difícil eu tratar, para facilitar a representação e manipulação de dados. Por isso eu vou precisar decodificar esse arquivo JSON. Que está aqui temporariamente uma variável. Para isso eu vou usar a função JSONDecode. Que ele pega uma string, né? E transforma isso em objetos PHP. Portanto, depois que eu usar o JSONDecode, eu vou ter um array de objetos aqui. Só que eu vou estar com todas as informações do JSON. Veja, é muita informação que grande parte delas eu não preciso. A única informação que eu vou precisar é o Video ID. Então dentro do método, eu vou fazer o tratamento e pegar apenas os dados que eu quero, que é o Video ID. Então para isso eu vou fazer um loop. Então eu já decodifiquei aqui o JSON, eu tenho um array com um monte de informação aqui, que grande parte eu não preciso. Então eu vou fazer um loop, vou percorrer esse array aqui e vou extrair apenas a informação que eu quero. Que seria o Video ID. Então eu vou retornar isso para um array mais simples. Então um array de Video IDs. Que vai ter um retorno parecido com o que eu mostrei aqui no vídeo anterior. Então esse aqui é o retorno daquele método lá. Então é um array com várias posições. Dentro de cada posição eu tenho um ID diferente. Então é isso que o nosso algoritmo faz. Para fazer o loop, eu vou usar o forit do PHP. Se você não sabe o que é o forit, então você não tem os fundamentos básicos da computação, da programação e também do PHP. Então esse vídeo pode estar sendo um pouco mais complicado para você. Eu recomendo que você realmente corra atrás aí para você aprender os fundamentos. A gente tem um curso no PlayCode Express que está com matrículas abertas. Então se você não sabe o fundamento, eu convido você para conhecer. Vou deixar o link aí na descrição. Tá ok? Então seguindo esse loop aqui, eu vou usar o forit. Ops, aqui o forit. Beleza? Aí dentro de cada, cada vez que eu fizer o loop, eu vou ter criado aqui antes, antes aqui do loop, eu vou ter criado um array vazio. Então cada vez que eu der um loop, eu vou adicionar esse array vazio em uma posição que seria um vídeo ID diferente. Então para isso eu vou usar o array push. Que ele simplesmente adiciona um novo item a um array. Então é isso aí, o nosso algoritmo bem simples e que você pode implementar em qualquer linguagem. Aqui nesse vídeo eu vou usar o PHP, mas nada impede que você use a sua linguagem preferida. Vamos agora implementar o nosso método com tudo que eu te passei aqui, passo a passo. Primeiro passo aqui, eu vou criar uma variável chamada URL, que ela vai receber a minha URL, que é o meu endpoint, onde está o meu JSON. Então se eu vier aqui, se você não tem essa URL aí, você pode acessar o vídeo anterior, que lá na descrição eu coloquei a URL. Tá ok? Então eu vou copiar aqui e colar. Agora eu vou criar uma outra variável chamada JSON, e essa variável vai usar a função file.getContents. E aqui eu vou passar com um parâmetro URL, que tem esse conteúdo aqui. Tá ok? Então é isso. Então o que eu fiz nesse comando aqui? Eu estou usando o comando file.getContents para acessar remotamente essa URL aqui, e jogar todo o conteúdo para dentro de uma variável simples dentro do meu PHP. Então internamente, né, essa função ela vai lá no meu arquivo, pega esse arquivo texto aqui, baixa, joga para a memória, e jogou dentro aqui da minha variável JSON. Agora eu vou criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de data, que ela vai receber os dados já decodificados. Então aqui eu vou usar o JSON decode. E eu vou passar com um parâmetro a string JSON. Então aqui eu tenho uma string simples, né, só texto. E aqui dentro do data, porque eu usei a função JSON decode, eu tenho os dados mais estruturados. Para você entender melhor o que eu estou te falando aqui, eu vou dar um retorno aqui, um return, nessa variável JSON. JSON. E aqui embaixo, eu vou chamar esse método novo que eu criei. Então eu vou comentar aqui, só para fazer um teste. Então eu vou digitar aqui, return, self, esse comando aqui serve para eu pegar, né, esse método privado. Então, self, get, id, videos from, api. Então é só uma chamada simples mesmo. Aqui apareceu um errinho aqui, porque eu esqueci de colocar mais ponto aqui. Então agora está ok. Então se eu salvar aqui, vamos ver o resultado aqui. Veja que ele me mostrou o JSON. Se eu vier aqui, e ao invés de retornar o JSON, retornar o data, você vai entender melhor o que eu estou te falando. Salvei e atualizei. Veja que ele retornou os dados estruturados, né, na forma de objetos PHP. Com isso, agora eu posso navegar nesses objetos aqui, usando o próprio PHP. Então vamos supor que eu não queira todos os dados, que eu queira só os meus itens, né. Então eu posso vir aqui no meu código, isso aqui é muito interessante. E colocar aqui a setinha. E eu quero só os itens. Se eu vier aqui, e atualizar, veja que ele me mostrou só dali para baixo. E eu posso continuar navegando, eu posso falar que eu quero só a posição 0. Então se eu vier aqui, posição 0 do array, trouxe só aquela informação lá. E se eu quiser descer mais a fundo também, para pegar esse ID aqui, basta eu descer um nível, né, no nível ID. E aqui dentro, descer no nível Video ID. Então vamos testar aqui para ver se dá certo. Então eu vou descer o nível ID. Depois o nível Video ID. Salvo aqui. Teoricamente ele só deveria me mostrar isso aqui. Vou atualizar para ver se está correto. Beleza, perfeito. Então é essa que é a beleza de você, né, trafegar dados JSON, que é um texto simples. E conseguir decodificar isso e transformar em objetos ricos do PHP. Então da mesma forma que eu peguei a posição aqui, a posição 0, né, eu posso pegar a posição 3. E vai trazer outro código aqui. Tá ok? Então com isso, eu já estou nessa parte aqui do nosso gráfico. Eu já baixei o JSON, transformei em dados estruturados, né. E agora eu vou filtrar esses dados através de um loop. Então eu posso entrar aqui. E vou fazer um loop nesses itens aqui. E cada vez que eu estiver dentro do loop, eu vou trazer o Video ID somente. Então eu vou comentar aqui. Vamos criar um array vazio. Esse array eu vou retornar ele depois no final aqui. E aqui eu vou colocar um for it lendo esses dados aqui, todos os itens. Então para isso eu vou usar o comando for it. Eu poderia usar qualquer comando de loop, né. Então o for it é mais simples, ajuda mais, fica mais legível o código. Então eu vou usar aqui, pegar o data, né. São os meus dados estruturados. Então eu vou colocar aqui. Que aqui dentro eu tenho os itens. E cada vez que ele der o loop, ele vai salvar em uma variável que eu vou chamar aqui internamente de item mesmo. Então esse é o for it. O que o for it vai fazer? Aqui dentro ele vai adicionar, veja que eu declarei um array que está vazio aqui, né. Então aqui dentro do for it, cada vez que ele der um loop, ele vai adicionar um item àquele array que está vazio. Então eu vou usar o array push para isso. Eu uso o array push e o parâmetro, o primeiro parâmetro seria o array que eu quero adicionar itens, né. E o segundo parâmetro é o que eu realmente quero adicionar. No caso aqui, eu vou adicionar o item. Só que eu vou descer os níveis, né, igual eu te mostrei anteriormente. Então eu vou descer o nível ID e o nível video ID. Que é onde está aquele valor lá que eu te mostrei agora mesmo. Então basta colocar um ponto e vírgula aqui. Então veja que eu peguei os dados brutos, né. Joguei para dentro de um for it e filtrei ele adicionando só o item ID e video ID para dentro de cada posição desse array e depois retornei o array. Então se eu salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito, ele me trouxe um array. Em cada posição do array tem um ID diferente. Esse array aqui tem 36 posições. Começa no 0, né, termina no 35. Então o nosso primeiro método está concluído. O getIDvideos.forumAPI. Esse vídeo está ficando um pouco longo, então eu não vou implementar o getImage.forumAPI aqui não. Apesar de ser bem parecido com esse método anterior aqui. De qualquer forma, então eu vou pausar esse vídeo agora. E no próximo vídeo eu vou refatorar isso aqui. Porque aqui tem muito código, não está legal. Então eu vou refatorar, vou melhorar o nosso código. E também vou implementar o nosso segundo método aqui, que é o getImage.forumAPI. Acessando aquele outro endpoint lá que eu passei no vídeo anterior. Que é a API que retorna aquele detalhe lá do thumbnail do YouTube. É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até mais e tchau. 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 Tchau.